O RoboDespian é um robô de dimensão e forma humanoide criado pelo diretor da empresa britânica Engineered Arts, Will Jackson. Ambos vão marcar presença no Cognitivo Polis, um festival de arte e tecnologia que acontece na Casa das Mudas, na Madeira, em três dias de instalações, workshops ou conferências em torno de temas como a robótica, a física ou a composição musical. O cardápio é vasto e inclui convidados que vão de David Rowan, o editor da prestigiada revista britânica Wired, ao artista interativo James Alliban, que trabalha maioritariamente com os gestos e a forma humana, ou Jean Giudice, físico reconhecido, que trabalha no CERN desde 1993. A minha carreira científica foi centrada na LHC. A LHC foi um grail de graça. Todos esperávamos o momento de relevação, da epifania em que entendemos como a natureza funciona. Além das conferências de entrada gratuita, o Cognitivo Polis apresenta ainda um laboratório de fotografia, ou trabalhos da dupla Humans Since 1982, dedicada à arte funcional, e que usa objetos e formas facilmente reconhecíveis de modo surpreendente. Criatividade, tecnologia e ciência, três pontos que unem a linha de ação do Cognitivo Polis, um festival que acontece de 15 a 17 de novembro, no Centro das Artes Casa das Mudas, na Madeira. com certeza, Legenda Adriana Zanotto